Desde as primeiras horas do dia, uma guarnição da Polícia Militar estava em busca de uma quadrilha que estava aplicando golpes de estelionato aqui no município de Cacoal. No período da tarde, os policiais receberam a informação que eles estavam indo sentir da cidade de Rolim de Moura, ou seja, a cidade de origem. Inclusive, eles já tinham aplicado um golpe de estelionato onde haviam levado uma motocicleta fã de cor preta que até então não foi recuperada pelos policiais. Na R.O. 383, a Polícia Militar de Cacoal, juntamente com policiais de 9 Estrela, conseguiram interceptar dois dos suspeitos. Esses dois suspeitos acabaram indicando uma terceira pessoa, inclusive tinha um mandado de prisão em aberto e foi conduzido à delegacia de polícia. A gente, desde a manhã, tivemos informações a respeito de um crime de estelionato, onde a vítima negociou sua motocicleta com uma pessoa até então desconhecida e essa pessoa pegou o seu veículo para dar uma volta, testar o veículo, como estavam as condições e sumiu. A vítima registrou ocorrência, fomos informados dessa situação, desse crime e obtivemos informações de que uma quadrilha, que já é conhecida por estar aplicando esses golpes de estelionato, estariam em Cacoal e também a gente teve informações de que pessoas envolvidas com essa quadrilha estariam aqui em Cacoal e logo em seguida eles teriam saído para a cidade e voltado para a sua cidade de origem, que é a cidade de Rolim de Moura. A nossa equipe se deslocou pela R.O. 383, contando com o apoio da equipe de 9 Estrela. Nós conseguimos realizar a abordagem, interceptamos o veículo em que eles estavam. A princípio eles negaram qualquer participação no crime, porém prestaram algumas informações que nos levou até uma residência onde seria um terceiro suspeito. Nessa residência, o que nos chamou a atenção é que quando a chegada da polícia no local, um suspeito tentou empreender fuga, sendo que foi de imediato detido e imobilizado e constatado que esse terceiro era um foragir da justiça, que é o senhor Josimar Soares Teixeira Jr. Ele era um foragir da justiça, já conhecido pela prática de vários crimes, tráfico de drogas e outros delitos. Quanto ao crime de estelionato, a gente colheu as informações que tínhamos, os suspeitos foram conduzidos aqui para a delegacia, até então trata apenas de suspeitos da prática do crime de estelionato. Narramos os fatos na ocorrência policial, o delegado vai estar analisando agora sobre os fatos e requerendo provavelmente novas diligências, porque são bastantes informações que pesam contra eles. O foragido, ele passou pelo médico legista e foi encaminhado agora para a unidade prisional aqui de Cacoal, onde vai ficar à disposição da justiça cumprindo a sua pena.